Agora, diretamente do Estúdio 2, no CDT da Anhanguera, mais uma atração do SBT, classificação livre. O SBT continua em sua trajetória inovadora e arrojada, se consolidando como a segunda maior rede de televisão do Brasil. Através de 89 emissoras espalhadas pelo território nacional, o SBT cobre 97% dos domicílios com TV e 95% do potencial de consumo. O SBT tem na qualidade de seus produtos sua principal estratégia de crescimento, no esforço disseminado e abrangente em todos os gêneros e áreas de programação e operação. Com investimentos crescentes no jornalismo, nas novelas, no esporte e na programação infanto-juvenil. Agora, o SBT faz o futuro acontecer e, mais uma vez, torna o sonho em realidade. Está no ar, a cidade da televisão. Complexo Anhanguera No quilômetro 19 da rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista ao interior do estado, está em pleno funcionamento um complexo multi-operacional para broadcast em uma área de 231 mil metros quadrados. Com investimentos da ordem de 120 milhões de dólares, o Complexo Anhanguera é uma autêntica fábrica de sonhos, com 62 mil metros quadrados de área construída. Uma verdadeira cidade da televisão. Concentrando todas as unidades, antes dispersas em cinco núcleos, o SBT passa a contar com maior agilidade na tomada de decisões, simplificação e melhoria técnica do processo de produção de programas com equipamentos de última geração. Total informatização com fibra ótica, gerando um ganho de agilidade no acesso às informações. Melhoria dos serviços de apoio e redução substancial dos custos operacionais. São oito estúdios com estruturas independentes de apoio, pré e pós-produção em cada estúdio. Três estúdios para a linha de shows. Um para o jornalismo. Três para as novelas. E um para os esportes. Essa divisão e esse modelo de operação foram desenvolvidos após pesquisa e visita a vários centros de produção e operação de inúmeras redes internacionais de televisão. São 21 mil metros quadrados de pisos elevados acústicos italianos, com instalações elétricas, lógicas e de telefonia embutidas. E 12 mil metros de fogo vinílico anti-chama, de fabricação norte-americana. O projeto acústico é feito em alvenaria nos estúdios, em paredes duplas, com colchão de ar de 15 centímetros para isolamento de som. O tratamento acústico é em lã de cerâmica nos estúdios. Sonex na área técnica. Além de 150 portas inglesas com isolamento específico para som. Calcada no conceito de produção horizontal, a cidade da televisão do SBT executa todas as etapas necessárias para colocar no ar sua programação. Da concepção da ideia à produção de cenários, pré-produção, passando pela gravação, edição, até a geração de sinal com imagem e som digital. Produção horizontal é concentrar toda a produção em um só lugar. Se fica a ter todas as áreas de suporte à produção interligadas no mesmo espaço, incluindo a conservação e reutilização de material. A cidade cenográfica para as novelas do SBT contém toda a infraestrutura funcional para apoio das realizações em andamento. No complexo Anhanguera, todos os departamentos estão interligados por redes de informação integradas, com cabos de fibra ótica de última geração. O controle de acesso aos diversos ambientes é monitorado via software, assim como o sistema de detecção de insídios e de segurança patrimonial. Concebido para atender todas as necessidades possíveis, o complexo tem um grupo gerador com capacidade para iluminar a cidade de 25 mil habitantes, contando também com no-break na geradora, jornalismo e em toda a rede de informática, e short break nas demais áreas. Um sistema de exaustão de ar e ar-condicionado para atender todo o complexo a um só tempo, dentro das mais modernas especificações técnicas, com eficiência e economia, contando com um tanque de resfriamento de água para ar-condicionado, com capacidade para 3 milhões e 200 mil litros de água. Uma central para tratamento de esgoto e retorna à rede estadual a água recuperada em 98%. Além de todas as áreas técnicas, o complexo Anhanguera funciona como uma verdadeira cidade, contando com um restaurante de 3.600 metros quadrados e capacidade para 2 mil refeições diárias. Um bolsão de estacionamento para 500 veículos. Lanchonete e loja de conveniência. Grêmio Recreativo. Cabelereiro e manicure. Agência bancária. Mini-hospital e consultório dentário. Um campo de futebol e várias quadras poliesportivas para funcionários. O complexo Anhanguera criou vida e traçou novos caminhos. É o SBT. Pronto para o século XXI. Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?